Erlani Nunes comentou Caraca mano, 20 minutos de propaganda, 5 comerciais, é louco! Mano, 20 minutos de propaganda, 5 comerciais, não seria 20 minutos de vídeo e 5 anúncios? Estou lascado! Bom, não sei, mas você está reclamando? Tem agora o YouTube Premium para você assinar lá se você não quiser assistir comercial, viu? Te recomendo isso. Caso não, assista os comerciais, porque você assiste de graça mesmo aqui no YouTube. E eu sou o Capitalista Malvadão. Eu não vou me triunfante! Salve, salve rapaziada! Belezinha, tranquilo, suave com vocês! É, tá bom! Bom, hoje é terça-feira, né? E nós vamos fazer o que mesmo? É, ler o comentário dos haters. Então, bora lá! Zilton Almeida comentou André! Você está muito bronzeado! Está na praia, é? Mano, dentro de casa, trabalhando 16 a 20 horas por dia, praticamente, de vez em quando. Eu, tomando sol, como que... Me diz como que eu faço isso? Por incrível que pareça, essa é minha cor mesmo, viu? Mônica da Cimento comentou! Não aceito vocês falarem do homem de Deus! Já saia fora desse canal! Tem que ir para a igreja! As portas do inferno não prevalecerão contra minha casa! Eu sei muito bem, não precisa nem você ficar repetindo o versículo. A questão principal, no momento que estamos vivendo, é a seguinte. O pastor Silas Malafaia, que você está defendendo com unhas e dentes, e a garante que ele está certo, ele está totalmente errado. Por quê? Ele argumenta que as igrejas estão sendo fechadas. Só que, até o presente momento, nenhuma igreja foi fechada. Para eu me referir a igreja, estou falando sobre os templos religiosos. Todo mundo sabe que igreja somos nós, né? Mas, voltando aqui. Nenhum templo religioso, nenhuma instituição foi fechada até o presente momento. Nenhuma delas foi lacrada. Nenhuma delas tem um cadeado na frente. Nenhuma delas está o exército nas portas, nem nada do tipo. A questão principal é outra coisa, que você não entendeu. E ele mente para você. Silas Malafaia está, digamos que, indo de encontro ao que a Bíblia diz. Lá em Aos Romanos, capítulo de número 13, fala que nós temos que nos sujeitar ao que as autoridades são constituídas na terra. Em lei, ele está desobedecendo o que foi estipulado. Não é para ter aglomeração. Eu vou repetir de novo para ver se você entende. Não é permitido aglomeração. Não é o fechamento de templos. Vou repetir mais uma vez para ver se você entende. Não é permitido aglomeração. E não o fechamento de templos. A igreja está aberta. Quem quiser ir, pode ir. A questão é... Silas Malafaia estava até vendendo um cursinho ungido aí. Um cursinho, não. Um plano de saúde ungido. Você tem passado horas em fila para atendimento médico nessa rede pública de saúde que está falida. Você não precisa passar por isso. Vem para o saúde e vem. Milhões de assembleanos batendo palma para um bandido vagabundo cafajeste desse. E aí, será que foi antes, depois ou durante? Não sei. Está entendendo porque ele quer tantos aflitos na igreja dele? Está entendendo? Mônica Nascimento comentou. Qual é a saca? Eu ainda tenho que sair desse canal. Essa epidemia está escrita na Bíblia. Não vou desobedecer de meu pastor. Crema os meus profetas e prosperareis. Os filhos da desobediência são filhos do diabo. Muito bem. Vamos começar então por Silas Malafaia. Porque ele é o filho da desobediência. E eu vou explicar novamente porque vocês não entendem o porquê ele é o filho da desobediência. Aos Romanos 13 fala que nós temos que sujeitarmos as autoridades que foram determinadas por Deus. O Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra. Então, com base nisso, nós vemos que Silas Malafaia, além de ser mentiroso, ele está burlando a lei. O propósito dele é fazer o quê? reunir pessoas, colocar dentro da igreja dele, justamente e principalmente pessoas que estão num estado de calamidade, de aflição gigantesca. Ele afirma que não tem medo de pegar a coronga chinesa. Mas tem um porém. Silas Malafaia tem vídeo dele na internet vendendo plano de saúde. Eu acredito que ele está usando nesse momento esse artifício para vender plano de saúde. Se não fosse assim, jamais ele seria garoto propaganda de plano de saúde. Ele iria falar que Deus cura e o homem não precisa de plano de saúde. Mas peraí, não tem uma incoerência? Um homem que vem de plano de saúde falar que Deus protege e não precisa de ter medo de doença, aí ele faz esse tipo de coisa? Não fica incoerente em suas palavras? Mas me explica, por que se ele acredita tanto em Deus, ele vem de plano de saúde? Não é incoerente, aliás? Igor Garcia comentou que o homem chato se apresenta agora. Não deixa a... da gravação rodar. Desisto! Igor Garcia, preste bem atenção em minhas palavras. O canal é meu. Eu crio conteúdo como eu quiser e da forma que bem entender. Vagnada Silva Cunha Gomes comentou. Você faz ruim que ele vai atrasar com coisas sérias. Se posicione! Mas aí está a questão. Eu tenho que tirar sarro mesmo das coisas sérias? Porque eu acredito que se a gente for levar tudo ao pé da letra e for muito sério o momento todo, a gente acaba perdendo esse prazer da vida que é sorrir. Então, eu particularmente, eu gosto de fazer humor e também gosto de procurar tirar sarro de momentos assim que são sérios. Eu sei que nem tudo a gente pode colocar isso, mas eu recebo até muitos elogios por isso e tem muita gente que até me agradece. Se você não gosta de conteúdo de humor, que conta a história de uma outra forma e sempre procura fazer as pessoas sorrir, é um direito seu. Procure então agora um canal que fale só de um jeito sério que te agrade mais. Simples assim. E sobre o posicionamento, eu sempre me posiciono. O problema é que você, às vezes, não consegue acompanhar o raciocínio. Só isso. Edson Nogueira Nogueira comentou. Eu acredito que Silas Malafaia nesse caso está certíssimo. Por quê? Que Deus a que servimos? É muito mais do que uma plaga dessa. E é festa acima de qualquer ciência. E médico também. Você está criticando o Mala. Por quê? Você não lê a Bíblia. Não. Pelo contrário. Aí que você está equivocado. Eu critico Silas Malafaia por ler a Bíblia e não por somente ouvir Malafaia pregando a Bíblia. Pelo pouco que eu conheço das escrituras sagradas. Nós temos que fazer o seguinte. Examinar de tudo. Entender o que é bom. E dispensar o que não serve. Boa parte dos ensinos e ministrações atuais de Silas Malafaia não servem para nada. Porque são tudo blá blá blá. São tudo besteira. Eles só sabem falar em dinheiro, prosperidade. E essas coisitas que são totalmente enganosas. Antigamente eles explicavam as coisas que eram válidas. Algumas coisas que você falava. Nossa! Esse dali é um pastor que conhece mesmo a Bíblia? E outra. Pelo que eu li na Bíblia também. As escrituras me ensinam que a gente tem que provar o espírito. Ver se a pessoa que está ministrando é de Deus ou não. Sabe? Ver qual é o fruto dela. E pelo que eu vejo em Silas Malafaia. O fruto não condiz com o de um servo de Deus. Só pelo fato de todo vídeo. E toda ministração. Ele gritar e berrar o tempo todo. Eu já vejo que ele não é um homem de Deus. Já começa por aí. E eu fico com o pé atrás. E por falar em escritura. Você falou que eu não li a Bíblia. Segundo Timóteo capítulo de número 2. E o versículo número 23 e 24. Diz que o servo tem que ser manso. Apto para ensinar. E ser uma pessoa irrepreensível. Uma pessoa que tem um domínio. E eu não encontro isso em Silas Malafaia. Só por isso já me dá motivos de criticá-lo. E não concordar com ele. Fora as heresias que ele prega e ensina aí ó. Por anos. Olha. O dia que Deus cobrar essa fatura de Malafaia. Ele está lascado. Viu? My father. I'm blessed by God. Comentou. Silas de autoridade espiritual. Sim no Brasil. E não foi o homem que levantaram ele. Pare de ser bestas. Falando dele. Porque não vai afetar o que Deus colocou na vida dele. Se ele fosse a autoridade espiritual. Como ele está alegando. Primeira coisa que ele teria feito. Quando surgiu a pandemia. Ou ele teria ido para a China. Ou estaria agora na Itália. Curando todo mundo. Como ele não faz isso daí. Para mim ele é apenas um papagaio. Só sabe falar. Lequinha G. Comentou. Cara. Isso é inveja do nosso pastor e profeta Silas. Isso sim. Quem vai você ter a unção que ele tem para fazer milagres e maravilhas. Isso é perseguição desse cabelo de moça. Perseguindo a igreja de Cristo. Você faz esses vídeos André. E seus seguidores estão todos amaldiçoados em nome do Senhor. Pera aí. Ele faz milagre? Por que que ele está aqui no Brasil ainda? Por que que não foi curar as pessoas que estão ao redor do mundo aí. Infectadas? Hahaha. Estou pedindo para ele. Se você está falando que ele é tudo isso. Quero ver. Hahaha. Outra coisa também que eu não posso me esquecer. Aproveita. Leia a Bíblia. E pare de ser macumbeiro gospel. Porque isso daí está feio. Viu? Fazer macumba gospel nesse nível. Para. 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 Está muito feio. Hahaha. Bom. Segundo o que você argumenta. Maracutaia está certo. Só se for com um S mesmo. Complicado. Linha Bíblia. Largue. Abandone a idolatria. E a macumbaria gospel. Porque quem vai para o Zinfa não sou eu não. Viu? E ó. Sobre a sua macumba. Eu dou risada. Porque. Quanto mais macumba gospel você faz. Mais a gente prospera. Enfim galera. Quero agradecer do fundo do meu coração. A presença de todos vocês. Nesse conteúdo. Se gostaram. Deixe aquele like maroto. A opinião. E também o compartilhamento. E. Até uma próxima terça. Se o Nazareno assim nos permitir. E eu. Fui. 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 Tchau, tchau.